A intenção da Organização da Semana da Juventude, que este ano decorre em contexto de frente, explica, o responsável vai ao encontro de estimular os jovens a se vacinarem conforme o próprio lema escolhido, por uma juventude sem Covid. A juventude é uma força motora, sociologicamente falando, de nossa sociedade. Então, quem está pelas, é que todos os jovens aderem a vacinação. Para morrer só vacinados, assim tudo está abrindo a começo de nove, únicos jovens, que têm oportunidades de tudo avortar a normalidade. Também tem um ferro de vacinação ali na frente, na praça e frente de Pássaros do Conselho. O único que convida não só a juventude, mas tudo, porque elas são também de vacinação. A Semana da Juventude na cidade da Praia decorre de 9 a 14 de agosto e conta com várias atividades desportivas e sociais, nomeadamente feiras de saúde, workshop, exposições de micro negócios e formações que decorrem em diversas comunidades na capital. Nós vamos fazer um workshop, principalmente, sobre oportunidade de autoprime de turismo. Também tem os oradores que falam com os jovens e, principalmente, mostrar as mesmas formas, de modo que se organiza para a procura de emprego. Como nós sabemos, com esse Covid, afeta o mundo inteiro. Essa pandemia, principalmente, é a juventude. Então, nós também temos oradores fortes na matéria, onde também explicam-se, mostram-se, os médicos devem fazer para a procura de emprego e também para fortificar as mesmas outras. De acordo com a autarquia, a semana será intensa, dedicada à prevenção de doenças, manutenção da saúde e criação de oportunidades de negócio, mas também de reflexão à volta de temas pertinentes da atualidade. Música